O TCM de Goiás dá as boas-vindas a todos que vão participar do 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, que será realizado no TCE, o nosso Tribunal Parceiro. Bem-vindos, Atricom, IRB, Abracom, Audicom e representantes dos Tribunais de Contas brasileiros. Goiás os recebe de braços abertos. Conheçam e desfrutem das riquezas e belezas naturais e históricas do nosso Estado. Sejam bem-vindos, todos são bem-vindos, ao TCE de Goiás, de Goiás, de Goiás. Obrigada. 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 Obrigada.